E aí, só pra quem ama o caldeirão, vamos dar um passo pra frente, um passinho pra frente, porque nós vamos fazer ferver, acredita? E aí, só pra quem ama o caldeirão, vamos dar um passo pra frente, um passo pra frente, um passo pra quem ama o caldeirão, mano, de poder rimar com você, de poder falar, de poder agradecer, de poder ouvir, de poder colar aqui, todo mundo que tá na minha volta, de poder me ver. Essa que é a parada, eu gosto de ver você rimar e também gosto da sua tentativa, tudo é ver se eu tô rimando, mano, você tem que entender que não importa o coração, minha mente tá ativa. Da hora, mano, ver você rimando, queria que rimasse os quebradas e meus moleque, quem dera se os moleque da quebrada fosse igual você, conhece seu rap antes de conhecer o beck, seria muito diferente a realidade, você sabe que isso é verdade, por isso eu não te julgo, não quero, mano, sabe seu nome, eu tô burro, eu julgo a rima e nunca a sua idade. É de pra quem não sabe, eu sou do Itaim, sou mais um sobrevivente, pintar aterradas e enchente, uma quebrada carente, mais estilos racionais, eu sou um sobrevivente do inferno, queria que os moleque da minha quebrada conhecessem a caneta, colocassem num caderno, só que não, na quebrada é tudo diferentão, antes do moleque ir conhecer a improvisação, eles conhecem o oitão, achar que é foda, achar que a vida é moda, sabe porquê? Eu vou explicar pra você, antes de conhecer o Mike, eles conhecem a droga. E aí família, vocês ouviram as rimas, certo? O Grornet e Rima, primeiro round, quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Matheus. Matheus 1 a 0 em tudo que vai! Volta! É isso! Aê, aê! Aê, levanta a mão, meu filho, na moral, paralho! É isso, hein! É o que a gente pode fazer pelo movimento, chegar aqui, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé! É isso, hein, ó! Nós o cachorro vira lata, nós mija no hidrante, o que vocês querem ver? Zogue! E só levanta a mão, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Zogue! Da onde eu vim, é tipo assim, eu sou Itain, a chapa é quente. Os moleque não nascem inteligentes, mas já nascem pra frente. Já nasci sabendo o que é festa, e os coisão falam que não atravessa. Mas sabe por que isso é um teatro e eu quero faturar essa festa. Quero faturar essa cena, cê sabe que não vai ter problema. E o moleque é criado em Itain, Vila Marinho, Jardim Helena. Da onde eu vim, o coro come, cê tá ligado, cê tem que ser homem. É o ditado da minha quebrada, ou você som, ou você some. Só que os moleque colocam a peça na sua cara, tomam seu celular pra comprar o jade da Ciclone. Os moleque conhecem a peça, antes de saber escrever o próprio nome. Ah, os menores da quebrada, a sua conhece a ganância? Eu entendi, só que pelo cheiro humano eu já conheço a ânsia. É muito fácil cê falar e citar de todas as crianças. Mas pelo seu estereótipo, antes de qualquer coisa eles conhecem a arrogância. Esse é o problema, quero que se bordar todo o sistema. Vou te falar, é muito da hora, mal satisfação de verdade de poder te escutar. Cê citou todas as quebradas na linha 12, safira? É mó legal, cê tomou um pau. Só que esqueceu de citar minha quebrada. Prazer em Itacoa, a métrica você não vai encaixar. Cê toma um pau, não pode pá. Última rima pra ouvir te falar, a parada aqui pra concretizar. Muito da hora tudo que cê falou, só que agora cê só tá por ibope. Cê toma peça, cê toma ciclone, só você fala, tô falando de hip-hop. E aí, família? Terceiro! 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 Só se for geral, entendeu? Vamos na vontade. Terceiro! 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 Quem gostou das rimas do Matheuzinho faz barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Barreto. E quem quer terceiro grita, sangue! Sangue! E começa. Barretinho começa, certo? O Matheuzinho responde, duas rimas, quatro vezes. Esse bicho aqui é pedrado, vai chegar na vibe. Cê é louco. Ae, ae! Geral, geral! Ae, ae! 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 Eu vou matar! O quanto eu vou matar, né? Não tem como evitar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! O problema da infância é o que foi apresentado. Quem dera se eu tivesse visto a batida. Pois antes de conhecer a sorte, eu conheci o corte. E conheci a morte antes da vida. E conheci a morte em ante da vida. Eu conheci uma viela que não tinha saída, e os moleque vai tomar cena Se nós for apresentada a arma, um não é nosso, ele é do sistema Ele é do sistema, eu conheci a avenida, eu falei que queria ter conhecido a batida Eu conheci a morte, antes de conhecer a vida, e conheci a fome antes do cheiro da comida Eu também, pois eu venho dela, naquela quebrada que cê nunca pisou nela Também conheci uma velha senhora na favela, que ensinava todas as minhas, mas não tinha nenhuma carne na panela Eu entendi o que você falou, entendi que o papo é de favela, sabe qual que é a parada? Eu pude ouvir, só que eu sou milagroso, por isso sou MC Por isso que eu tô aqui, fazendo as minhas canções, sabe por que? Eu tô com os corações E por isso que eu trilho o meu caminho, de uma velha senhora fazer igual Deus e multiplicar os vinhos Multiplica os vinhos, eu entendi o improvisado, pra vários menor na quebrada, só andar chapado Isso que você fala, não é papo inteligente, não tinha nada na panela, mas transbordava na mente Realmente, transbordava na mente, porque de fome ele era, mas de mente não era carente Aquela senhora nunca ativou a roupa, e dividiu 10 pão pra alimentar 10 boca E aí família, por ordem de rima certo, voto com vontade e consciente E aí por ordem de rima, quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Matheus E aí, vamos focar e gritar alto pra um só, certo família? Ajuda a gente aí por gentileza Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Matheus Pode mesmo, aí levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Barreto Só uma mão, aí Pode abaixar, abaixa mesmo Pode abaixar, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Matheus É nóis família, satisfação isso mesmo